Agora, são 6h44, Marcos Couto no local de um crime, que nós já narramos aqui há poucos instantes, na abertura do programa de hoje. Dois elementos mataram o cidadão de Bênica e Marcos. Exatamente, Jumar, aqui na Avenida Euclides Figueiredo, 348, bairro Industrial. Neste momento o estabelecimento está fechado, a vítima é Jefferson dos Santos. E os policiais, rapidamente, do Getan, conseguiram prender dois suspeitos. Aqui, eu estou aqui com o Ronaldo, um excelente trabalho do Getan, mas ainda, a priori, na investigação. Boa noite. Ainda estão averiguando ainda, até o momento não apareceu ninguém para fazer o reconhecimento, portanto, essa dificuldade está tendo para a gente. Dois suspeitos estão ali, o carro que eles estavam usando é roubado, foi roubado lá da cidade de Rachuelo, e no momento a gente só quer fazer a identificação. Você precisa de ajuda de populares para identificar e ajudar a polícia? Mas, infelizmente, está difícil aqui. Olha, as pessoas estão aqui naquele pranto total, principalmente a família, e a polícia busca ajuda de pessoas que estavam aqui próximas para identificar os acusados. Aí, os policiais do 8º Batalhão, da Rádio Patrulha. Aqui, a gente consegue observar, Jumar, aqui a gente consegue observar o estabelecimento comercial. Colabore com a polícia, colabore com a imprensa. Estamos ao vivo agora, aqui exatamente no bairro do Estrial, onde aconteceu o homicídio nesse estabelecimento comercial. O homem foi morto a tiros, a queima-roupa. Aqui, aqui, meu caro Miro. Aqui, a gente consegue observar, Miro? Aqui embaixo? Vamos aqui. Você está a observar? E aí, a gente consegue observar. Aí, o policial muito gentil, né? Ele conseguiu baixar a porta. E nós estamos ao vivo agora, em busca de informações. Aqui, a família aos prantos. A filha não quer ser filmada. O pai está aqui. O pai está aqui desconsolado. Querer a vida do meu filho, não é filmagem, não. Não é para menos. Os familiares aí estão revoltados, querem a prisão dos bandidos, querem a vida do filho. A gente consegue observar, pelas imagens do Cidade Alerta, toda a movimentação. E nós vamos lá para o outro lado. Eu, o Miro, o Alain. Vamos agora, a nossa equipe vai tentar se aproximar aqui. Tem uma pessoa aqui que foi... Está alvejada. Vamos ver aqui que pessoa é essa. Cidade Alerta, Sergipe. Aqui, Ronaldo. Esse aí, quem é, Ronaldo? É uma das vítimas. E, segundo ele, ele está reconhecendo o veículo. Reconhece o veículo? Está reconhecendo o veículo. Então, só agora vai aproximar para tentar reconhecer os acusados? O que mais ajudou foi ele. Mas, infelizmente, como ele está sob a condução do SAMU, a gente não tem a informação concreta. Mas, pelo menos, ele reconheceu o veículo. Reconheceu o veículo. Que veículo é esse aí? É um Voyage. Foi tomado de assalto lá em região da cidade. E os acusados? É. Os acusados. Aí, a cidade Alerta, Sergipe, acompanhando agora, esse jovem que foi vítima e estava na borracharia. Foi confirmado. Hein? Foi confirmado. Foram eles mesmo. Foram os dois? Foram os dois. Excelente trabalho do Getão. Aqui, vamos aqui comigo aqui, Mira. Aí, enquanto a vítima está sendo colocada dentro da ambulância, a gente ressalta. Policiais do Getão conseguiram prender os dois principais acusados. E com o apoio da Rádio Patrulha. Olha aqui, ó. E a gente observa aqui agora. Tenente Freitas, dá uma palavra aqui com a gente aqui. Tenente Freitas vai agora para outra dirigência. E aqui, os policiais estão com dois acusados. Vamos na outra caminhonete ali? Está ali, Ronaldo? Vamos aqui acompanhar Cidade Alerta Sergipe, ao vivo, aqui do bairro Industrial, onde aconteceu o homicídio, Avenida Euclides Figueiredo. Vamos tentar ver. Os dois acusados estão aqui? Aqui. Aqui é uma acusada. Vamos aqui. Um excelente trabalho do Getão. Trabalho rápido, com resposta rápida, com apoio dos policiais da Rádio Patrulha. Oitavo Batalhão. O seu nome, meu amigo? Marcos. Hein? Marcos. Marcos de quem? Do Santos. Você está sendo acusado de participar do homicídio, procede? Doutor, eu só tenho a declarar na frente do juiz. Você está sendo acusado? É, eu estou sendo acusado, mas não fui eu não, doutor. E foi quem? A pai foi outros caras. Você sabe quem foi? Doutor, eu vou confessar a Eves e a justiça só. Sabe apontar quem foi? Doutor, eu vou falar a Eves, eu só quero falar para a Eves. Sabe apontar quem foi? Não sei não, doutor. Você é inocente. Doutor, eu só vou falar a Eves e na frente do juiz, doutor. Não quero falar. Quantos anos você tem? Doutor, eu estou... Quantos anos você tem? Tem 17, já vou ficar de maior nem agosto agora. Você apresentou o documento? O que? O documento está em casa. Então até agora a polícia teve essa informação, que era maior, que era menor, não sabe informar ainda. E aí, o excelente trabalho do Getan, os policiais em diligência, o cidadão está sendo levado pela ambulância agora para o hospital e o cidadão da Lesta Sergipe acompanha para você esse excelente trabalho da polícia militar, em especial os policiais do Getan, que rapidamente deu uma resposta à sociedade. Com apoio técnico de Alain McLaren, imagem de Miro Ribeiro, Marcos Couto, para o Cidadão da Lesta Sergipe. Isso, rapaz, isso do carro, o rapaz do carro que foi mostrado aí para o Marcos Couto, para a polícia ele é maior. Por isso que ele foi mostrado, para a polícia, por isso que foi bom a Marcos Couto, que ele é maior.